Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar seis meses em Tailândia. Hoje nós vamos estudar o nome do mês em Tailândia, tá bom? Eu quero fazer doze meses junto, mas eu acho esse vídeo vai muito grande e muito ruim para fazer upload e tal. Eu separar em dois e tal, seis meses em seis meses, tá bom? Vamos ver. Primeira, eu quero ensinar dia, mês e ano em Tailândia, tá bom? One, one. Parece número um em inglês. One. One é dia. One. Dean. Essa aqui, essa palavra é meio difícil, tá bom? E tal é separar em dois, assim. E tal, como lez é? Dean. 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 Dean, tá bom? Você pronunciar junto comigo. Dean. 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 Dean, ok? Dean é mês. Pee. Pee é ano, tá bom? One, dean, pee. One, dean, pee. Você não vai contar one, two, three, ok? One, dean, pee. Um, dia é mês e ano em Tailândia. Um, antes que você saiba, antes que você vai estudar o nome do mês em Tailândia, vamos saber isso daqui? Mês que termina com yon. Yon, tá bom? Mês que termina com yon tem 30 dias. E mês que termina com com tem 31 dias. Por exemplo, mi na com. Eu fecho aqui, tá bom? Mi na com. Que que é com? Com tem 31 dias, tá bom? E tal, mi na com. Hei. Mi na com é março. Ai, meu clipe. Errado. Esse aqui eu fecho, tá bom? Errado, errado. Mi na com é março, tá bom? E tal, você pode falar dean, mi na com. Dean. Dean é mês, lembra? Dean, mi na com. Entendeu? Próxima. Esse 12 meses em Tailândia, tá bom? Eu leio pra você, mas não precisa lembra. Só lembra, só mês, seu aniversário. Só um, tá bom? Se você lembra muito, você começa confuso. Número um. Makara com. Makara com. Só. Nưng. Ah, vamos contar em inglês também. Nưng. 2, 3, 4, 5. Nưng. Makara com. É, janeiro. 2, kumpapan. É, fevereiro. 3, mi na com. Março. 4, me sa yon. Abril. 5. Esse chama 5. Tá bom? 5 chama 5. Deixa eu falar. Na Facebook ou na alguma coisa. Se você viu em Tailândia, assim é tipo 5, 5, 5, 5. É, tipo ha, 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 ha. Tá bom? Então, esse chama 5. 5, prissapakom. Prissapakom. Me 5 tem... 31 dias, né? Como nós sabe por que termina com com. Que que é prissapakom? Prissapakom é maio. 6, hok. Tá bom? Chama hok. Hok, mito na yon. Esse aqui, nós vai estudar na próxima. Próxima semana. Sei lá. Que dia eu tenho vontade de fazer vídeo. Vamos! Eu quero falar o que que tem na Tailândia. Por exemplo, se você vai passear no... Deun Makarakom. Makarakom é janero, tá bom? Se você não tem como, sabe? Você... Via assim, número 1 é mês 1. Mês 1 chama Deun. Deun é mês. Makarakom é janero. Deun Makarakom. Dia 1. New Year's Day. Chama One Pimai. One Pimai. One é dia. Pimai é ano novo. Nói tem... A Tailândia tem dois Ano Novo. Tem Ano Novo Internacional e Ano Novo Tailândia. Então, esse aqui chama Ano Novo. Tem também, tá? Esse festival aqui, eu mostro a foto aqui. Chama Countdown. Countdown. É tipo, você vai lá de noite e conta junto, tipo... Dez, nove, oito, sete, seis, assim... Até 01 e todo mundo grita feliz, assim... Countdown, né? É... Dia 16... Teacher's Day. Que é Teacher's Day? É... Dia do Professora. One Crew. One Crew. One é dia. Crew é professora. Tá bom? One Crew. Nói faz o quê na Tailândia? Todo aluno. Cada... Por exemplo, cada sala. Por exemplo, você fica na sala... Sala 5, por exemplo. Cada sala tem que ter dois. Esse aqui, eu não sei como chama em português também. Você não tem. Ah, chama em telé de spa. Tem flor. Você decoração, bem simples. Esse... Cada flor tem nome. Por exemplo, esse... É... Esse flor chama flor de amor. Tá bom? Chama dog rack. Então, você faz com flor de amor. Alguma coisa, assim... Viu? E todo mundo... Cada sala, você... Manda dois... Um menino e uma menina. E... Faça assim. Tipo, senta na frente. Crew é professora. Senta na frente professora. E dá pra ela. Entendeu? Fala obrigada. Desculpa, assim. É... Bem... Bem bacana pra mim. Todo mundo tem que fazer junto, tá? Isso daqui e tal. Um sala tem mais ou menos... Quarenta até cinquenta alunos. Pra fazer só dois... Esse coisa pra dar pra... Professora no... One Crew. É... Tá bom? Dia 26. Mês dois... Chama... Deuân cumpah pan. Deuân cumpah pan. Por que termina cumpah pan? Porque ele não é trinta dia e não é trinta um dia. Tá bom? Ele tem vinte e nove... Vinte e oito dias só. Não é? Dia 14. Esse aqui não é feriado, mas todo mundo sabe. Chama Valentine's Day. Valentine's Day é dia de amor. Ah, aqui no Brasil você chama dia de namorado. Por que eu não chamo dia de namorado? Eu quero mostrar esse foto, ó. Você viu adesivo? Adesivo isso daqui, ó. Que ela tem... Valentine's Day na Talente é... Nós vamos comprar adesivo, tá bom? Tuto criança vai lá, felicidade. E vai lá comprar adesivo de coração. E dá pra todo mundo. Tipo... Esse aqui menina também ganha. Professora também ganha. Todo mundo, tipo... Tem que dar... Ai... Feliz. Valentine's Day. Você põe um adesivo pra mim. Parece quem ganha mais. Você tem mais amor, assim. Você pode... Põe um adesivo pra mãe, pai, xiu, xia. Amigo, amiga, assim. É bem simples. E barato também, não é? Então, esse dia Valentine's Day não é mais... É dia de namorado também, mas... É o tradutor, tipo, dia de amor. Você é amor. Todo mundo. Agora, Makabusha. Makabusha é um dia de budista. Dia de budista. Tem um monte de dia e tem muito significado. Vamos eu explicar, assim. Tailândia, nós temos calendário de lua. Então, se lua cheia em... Em... Chama Makabusha. E você... Tailândia... Tailândia faz o quê? Você vai na tempo. Isso daqui, tá bom? E você leva um... Um vela... Um vela... Pra ascender... E andar... Na tempo, assim, três, andar. Entendeu? É. Todo mundo faz isso daqui. Por que vai no dia de lua cheio? Nós pensamos, assim... Quanto... Antigo, quantos não tem a luz? Sai de casa é muito difícil. Porque a rua é escura, assim. Mas se você vem... No dia... Que lua cheio... É dá pra vir a rua direitinho. E... É bom pra... Mulher e homem... Vem junto. Porque é... Por exemplo, esse... Esse coisa chama festival. Por quê? Eu quero falar assim... Tailândês, ântico... Mulher e homem... Não é pra... Pra ver... Não é pra ficar junto... Até de noite. Então, tudo... Homem e mulher... Que vem na... Esse tempo... Nesse dia... Pra fazer isso daqui junto. Tá bom? Mês três... Chama... Duhan Minakom. Minakom. Dá pra ver que... Com... Com 31 dias. Minakom... Não tem feriado, tá bom? Mas tem... Thai Elephant Day. É tem... Wan Chang Thai. Wan Chang Thai. Wan é dia. Chang é Elephant. Thai é Thai. Tá bom? Tem o que... Tem bife do Elephant. Tem bife do Elephant. Todo mundo vai lá... Dar comida pra Elephant. E tem... Competição da... Mulher... Gorda. Por que tem... Mulher gorda? Porque nós chamamos... Pessoas que é gordas... Cham... Chang é Elephant. Tá bom? Então... Tem... Tipo... Rainha do Elephant e tal. Só moleque gorda. Eu acho que ela também ganhou. Tá bom? Esse é muito bacana também. Mas não é feriado. Mas tem muita atividade pra fazer. Mês quatro... Duhan Minakom. Esse mês é... Pra mim... É... Meu favorito. Tá bom? Duhan Minakom. É... Abril. Seis... Que coisa... Eu... Faça esse aqui... Tá bom? Apaga. Psss, 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 psss. Dia seis... Chakri Memorial Day. Ahm... Chakri... Chakri é... Ahm... Chakri... É ele. Então, nós... Faça... Tipo... Ahm... Feriado... Pra lembra ele também. Na verdade... Nós estuda na escola. Mas quando você é adulto... Você começa a esquecer o que aconteceu no... Chakri Memorial Day. Tá bom? Mas esse é bacana. Terce... Até quincei é... Songkran Festival. Songkran... Songkran Festival Day. É dia... Ano novo da Thailandês. Tá bom? Chama Songkran Festival Day. Faça o que? Porque... Deuan Meisayon... Abril. Tá bom? É muito calor. É verão são. Então... Noi... Faça o que? Joga água pra todo mundo. Você pode pôr... Gelo... Ou que... Alguma coisa... Água. E você pode jogar pra todo mundo. Não tem... É só tipo... Você joga pra todo mundo. Se você quer... Saiu da casa... Dia... Terce... Ah... Quinze... De... Deuan Meisayon... Tá bom? Você tem que pôr seu... Seu celular na... Na... Sacola de plástico. Você tem que... Deixa... Seu câmera pra lá. Você não vai tirar foto aqui. Porque... Tudo vai... Destruir mesmo. Agora vamos ver... Ok... Nóis... Brinca com água... E táo... Teng táo... Tamei. E jekinzi... Deuan Meisayon... É... Jeda Família... Tamei. É... Você tem que... Chibulava mao... Pra Teu Pai... Teu Mae... É... Eu não tem foto aqui mas... Você procura... Songkarn... Festival... Você vai vir... Tanto foto lá... Também... Tá bom? Mês que vem... Deuan Prisapakom... Deuan Prisapakom... É... Maio... Tem um... National Labor Day... Dia do Trabalho... Cinco... Coronation Day... Coronation Day... É... Dia que... Ele vira... Rei... Ele é... Rei... Rei de nove... Agora tá bom? Até agora... Agora ele tá bem velho... Chama... Coronation Day... Ele... Vira... Rei... Esse dia... Cinco... Prisapakom... Tá bom? Dia treze... Ahm... Dia do... Como chama? Por quê? Dia do... Planta... Vamos dizer... Dia do plantador... Dia de... Fazenda... Fazenda... Por quê? Na Tailândia é um país... Nós plantamos muitos arroz... Muitas frutas... O que... Nós pensa assim... Nós tem que... Fazer... Celemones... Pra... Celebrar... Quantos nós ganhamos frutas bem... Ganhamos arroz bem... Assim... Entendeu? O que... Essa aqui foto é... Dia... Royal... Pro... Cele... Pro... Celemones Day... Tá bom? Agora... Ele dá... Esse... Vaca... Vaca no... Castelo... Tá bom? Vaca bem chique... Vaca... Você tem... Montes de comida... Pra ele escolher... Pra comer... No... Esse dia... Dia 13 de Pizza Park Home... Então... Se ele... Por exemplo... Se ele escolheu... Uma... Comida... É... Significado é... Por exemplo... Esse ano vai ter muita água... Esse ano... Arroz vai ficar... Bom... Esse ano vai muito seco... Tipo... Parece... Ahm... Fala de futuro... Pra gente... É... Tipo... Nós fazemos isso aqui... Muito tempo... Faça... Parece... Ahm... Tipo... Até nós... Costume já... Entendeu? Agora... Visa... Cabucha... Se tem... Bucha... Assim... É... Tia... Tibutista... Faça o que... Essa mesma foto... Você vai no tempo... Porque... É calendário do tailandês... De lua... De novo... Tá bom? Esse aqui ó... Eu acho... Você não viu... Fumo... Né? É... Calendário da... Se quantos aluas cheios... Nesse mês... Cinco... Tem visa... Cabucha... Você vai... Tipo... Tcham... De novo... E tá... Não tem na... Calendário internacional... Última mês... Mês seis... Eu acho... Eu fiz... Esse... Presenta... Muito rápido... Esse... Paca... Paca... Seis... Doan... Mitunayon... Mitunayon... É... Junho... Junho... Tá bom? Junho não tem feriado... E não tem dia tipo... Pra celebrar... Também... Mas vai ter no... Na... Julho... Tá bom? E tal... Próximo vídeo... Tem que ver... Tá bom? Hoje você gosta? Seis meses em tailandês... Se você gosta... Kuxir! Tchau!